Bom gente, foi isso mesmo que vocês leram aí no título, vamos falar sobre o possível ataque hack do Roblox no dia 1º de janeiro. Surgiu aí os rumores que irá acontecer um novo ataque hack aí no Roblox no dia 1º de janeiro de 2023, e não será qualquer ataque. Basicamente o que vem dizendo é que o Roblox irá simplesmente acabar de vez, e que não importa se você está online ou não, você vai perder a sua conta do Roblox. Mas calma aí que eu vou explicar com detalhes melhor. Mas antes do vídeo começar, eu peguei esse ideia lá do canal do Murphyzinho, então vão lá gente, dá uma moralzinha pra ele, eu adoro os vídeos dele, então é isso aí. Já de algum tempo atrás já vem vários rumores onde falam sobre ataque hack aí no Roblox, mas dessa vez estão falando que realmente o Roblox vai acabar, e eu tenho as minhas dúvidas. Bom, quem iniciou isso foi um youtuber bem famoso lá na gringa chamado Nyxter V, ele é um youtuber da gringa e basicamente ele faz vídeos relacionados ao Roblox, e enfim. E ele postou um vídeo falando sobre o possível fim do Roblox, ou um possível ataque hack. E, bom, esse vídeo basicamente teve muitas visualizações, obviamente, já que ele é um youtuber muito grande na gringa. Basicamente, outros youtubers começaram a fazer vídeos sobre o mesmo assunto. Mas lembrando, gente, tomem muito cuidado com esse youtuber, porque, enfim, ele já tem um histórico meio ruim aí. Então, basicamente, outros youtubers começaram a falar também sobre esse possível ataque hack, e até mesmo tiktok, ou qualquer outra rede social, se você pesquisar Roblox 1º de janeiro, você vai ver várias pessoas falando sobre o assunto. E, bom, o que vieram falar é que vai ter um hacker, o nome do usuário dele é um nome meio estranho pra variar, né? Esse suposto hacker se chama Unauthorized Bypasser, eu não sei se eu pronunciei certo, mas dizem que esse cara vai hackear, na verdade, ele mesmo diz o hacker que irá hackear o Roblox no dia 1º de janeiro. E, gente, acredito que isso não passe de rumores, e eu, na verdade, estou fazendo esse vídeo realmente pra alertar vocês, tá? Pra tomarem cuidado com esse estilo de vídeo que a galera fala, que esses ataques hackers e tudo mais, e a maioria das vezes é só mentira mesmo, as pessoas fazem, enfim, não sei qual o propósito delas com isso, falando que terá attack hackers, assim como outras pessoas que também já falaram sobre attack hackers, que iriam hackear o Roblox, e, bom, nunca aconteceu, e eu não acredito que isso possa vir a acontecer agora. A única coisa que a gente pode fazer é esperar para o dia 1º de janeiro e ver se esse cara realmente vai hackear. O que foi dito é que ele realmente vai hackear a sua conta, e não se você estiver online, ou se você estiver fora do Roblox, ou dentro do Roblox, ele simplesmente vai hackear. Simplesmente ele vai hackear todas as contas do Roblox, estando online ou offline. O pior, gente, é que ele gravou vários vídeos, vários e vários vídeos falando sobre isso. O primeiro vídeo que eu vi que ele postou falando sobre esse hack foi há um mês atrás, onde ele estava falando sobre se você vai estar hack e hack, e essa semana ele voltou de novo com esse assunto, e já faz, tipo, 10 dias que ele só fala sobre isso, sabe? Hackear realmente todas as contas do Roblox deve ser uma tarefa muito difícil, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu acho que não é fácil. Se fosse fácil, já teria muita gente hackeando contas do Roblox facilmente, mas, enfim. E, bom, gente, basicamente é isso. Já existiram outros hackers aí no Roblox, e esse cara segue esses hacks. São várias histórias extremamente famosas de outras pessoas e outros possíveis hackers que nunca hackearam e só falaram que ia hackear, e até hoje estamos esperando. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!